A Comissão da Mulher durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, se dedica à realização de atividades para divulgar a necessidade de prevenção à doença. Para isso, é necessário fazer exames, estimular hábitos saudáveis para proporcionar melhor qualidade de vida e a possibilidade de detecção precoce do câncer. Hoje é a primeira vez desta comissão na Baixada Fluminense, aqui em São João de Meriti, e trazer todo o processo de conscientização e informação sobre o câncer de mama é fundamental. Ainda ontem estive no INCA 3, que é exatamente o hospital que trata do câncer de mama. E lá eu pude saber, com a direção do hospital, que no Rio de Janeiro, no estado, são 1.500 novos casos a cada ano. Então, o câncer de mama traz um prejuízo significativo para as nossas mulheres. É muito importante a gente fazer os exames para se prevenir, porque essa doença, infelizmente, está matando muita gente. Uma doença que vai acabando com a pessoa aos poucos. A prevenção pode mudar a história com a ida ao médico, exames, toque na mama pela própria pessoa, histórico familiar. Os tumores representam quase 30% dos casos da doença entre as brasileiras. No ano passado, quase 67 mil mulheres receberam o diagnóstico, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. 19% desses casos foram descobertos tardiamente, o que traz preocupação para as mulheres. O que a gente precisa fazer é que o exame, o exame ginecológico, a ida, precisa ser frequente. Não dá para a gente dizer, ah, só a partir dos 40 anos. Não, a gente precisa, claro que 40 anos é uma idade importante, porque a partir dos 40 anos você não pode deixar de fazer. Mas antes também é fundamental, porque a gente tem visto casos de câncer de mama e de colo de útero também antes dos 40 anos. Com a preocupação dos casos que têm acontecido, a Comissão da Mulher tem realizado campanhas no Rio, no Grande Rio e na Baixada Fluminense, como aqui em São João de Miriti. No último ano da pandemia, 62% das mulheres deixaram de fazer o exame da mamografia anual que previne a doença. Com dados sobre a doença, informar é o melhor jeito de esclarecer a população. Ter uma alimentação saudável, baixo consumo de álcool, gordura, práticas de exercícios e não fumar reduzem o risco em até 40% de se contrair o câncer de mama. Uma das situações em que há o maior índice de câncer de mama é exatamente o consumo abusivo de álcool. A gente também tem o sedentarismo e a obesidade como fatores relevantes no processo também do câncer de mama. E a gente precisa sair do sedentarismo, né? Isso é fundamental. Exercícios constantes. Então isso tudo ajuda a essa mulher num momento em que seu corpo pode ser atacado por um câncer, né? Dizer também que é fundamental que essas mulheres possam ter um acompanhamento pós-descoberta do câncer de mama. Eu faço acompanhamento com o oncologista, né? E antes de fazer acompanhamento com o oncologista, eu sempre fiz preventivo, mamografia. Quando eu completei 40 anos, né? Eu sei que tem que fazer isso. E, de a princípio, não conseguia ver o nódulo. Foi na segunda vez, foi em junho do ano passado, que foi o diagnóstico que eu estava com câncer. Aí eu fiz o acompanhamento, fiz a biópsia, fiz tudo direitinho, né? E deu câncer de mama. Aí eu fiz o antropocedimento, o exame, né? Ranquei o tumor, né? Agora é só acompanhamento com o oncologista, exames com imagem, né? E vida que segue. A violência contra a mulher também é tema da comissão. O telefone 180 faz parte da central de atendimento. E é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta escuta e acolhida, qualificada, as mulheres em situação de violência. Essa rede de apoio, ela encontra, em especial na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a Comissão de Defesa das Mulheres, com a Sala Milais, onde fazemos atendimentos frequentes. É importante dizer que 70% dos atendimentos que nós temos feitos são de mulheres negras, porque entram dois gatilhos. A misoginia, o machismo e o racismo também. Então é importante que a gente esteja atento para produzir políticas públicas de superação da violência contra a mulher.